Senhor, põe teus anjos aqui Senhor, põe teus anjos aqui Com a espada desembanhada Senhor, põe teus anjos aqui Não deixes que o inimigo Escarnece em zombi de nós Cobre, Senhor, com teu sangue Senhor, põe teus anjos aqui Olá a você que acompanha a TV Canção Nova Estamos aqui para rezar a Quaresma de São Miguel Rezo com você, mas também rezo com a Maria do Rosário, minha irmã de comunidade Olá, Rosário Olá, Saulo Olá a você também que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação E no dia de hoje nós vamos rezar por tudo aquilo que é contra a vida E talvez dentro de você já tenha sido cultivado também essa cultura de morte De que não tem jeito, de que eu não tenho jeito Então, confiando a São Miguel Arcanjo, confiando também a Deus Que nós possamos juntos rezando essa Quaresma de São Miguel hoje Confiar todas as nossas intenções a São Miguel Arcanjo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e as siladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, Príncipe da Milícia Celeste Pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Ouvi-nos Jesus Cristo Atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel, cheio de graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte da verdadeira fé Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, mensageiro da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas do purgatório Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvir-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Atendem-nos Rogai por nós, glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos das suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos por intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Então quero também agradecer a Maria do Rosário Obrigado, Saulo E até amanhã, se Deus quiser Então que Deus te abençoe Acompanhe sempre a programação da TV Canção Nova E até amanhã, se Deus quiser São Miguel São Miguel Arcanjo São Miguel São Miguel Arcanjo Canção Nova Play.com Assine já Assine já